Dando continuidade aos nossos vídeos de perfumes aí pro inverno, eu vim trazer os perfumes pra vocês importados, que eu acho a cara do inverno. Eu também dei uma roubadinha, era pra ser um top 5, mas foi um top 6, acho que vocês não vão se importar. Vim trazer aqui os perfumes que pra mim não tem outra ocasião a usar, a não ser inverno. Eu vou começar com essa joia que eu carrego em minhas mãos, que é o Classic de Jean Paul Gaultier. Eu tenho essa versão aqui, ó, que é do Natal, do ano retrasado, e é a coisa mais linda do mundo. Gente, o Classic é uma bomba, esse perfume é um dos poucos que ainda continua sendo bomba. E ele tem um toque vintage, ele é um perfume muito, muito gostoso, eu acho ele mais vintage do que tudo. Eu via muitas pessoas falarem assim, nossa, tem cheiro de mulher, sensual, não sei o que, gente, eu sinto nada disso nele. Mas eu acho um perfume extremamente gostoso e invernal. Este perfume é uma bomba, a favor, não usarem em dias muito quentes, ou dar uma dosada aí, que senão você mata o coleguinha. Lembrando, gente, que o perfume é seu, você usa quando você quiser, tá? Essas coisas que a gente ouve, é só uma dica, assim, pra quando fica melhor usar. Eu percebo que quando eu uso em tal época, em tal ocasião, fica mais gostoso, tem muito disso também, tá? O perfume varia muito de acordo com o clima, de acordo com a temperatura. Então, isso vai muito, vai influenciar bastante. Outro perfume é o La Vie est Belle, batidão aí, batidão. Todo mundo conhece o La Vie est Belle, todo mundo já sentiu o cheiro do La Vie est Belle. É um dos que mais são copiados. E este aqui é maravilhoso. Esse perfume, ele é muito bom, ele é a assinatura da minha mãe, pra vocês terem uma ideia. E olha aqui a tampinha dele, esse aqui é o meu antes da reformulação ainda. Eu tenho um fechado, que é depois da reformulação, e tenho esse que é antes, que é aquela bomba. Apesar de ser um perfume batido, esse tipo de coisa, é um perfume que eu gosto muito. É um perfume super sensual, super doce. É uma delícia, uma delícia. Tem vários flankers maravilhosos agora, mas o que eu tenho é esse aqui, o EDP. Tá bom? Gosto bastante. Outro perfume, que eu acho que super combina com o inverno. Aliás, eu acho que só no inverno e um pouco no outono ele dá. Que é o Scandal de Jean Paul Gaultier. O meu é de 30ml, é o que vem aqui assim, a menininha, as perninhas. E gente, é puro mel esse perfume. Nossa, puro, puro mel esse perfume. Então, assim, ele já me dá dor de cabeça no inverno, de tão doce que ele é. E olha que eu sou uma pessoa de perfumes doces. E esse perfume me dá dor de cabeça. Então, vocês podem imaginar a potência disso. Então, assim, pra mim, a melhor ocasião onde ele fica mais gostoso é num frio mesmo, tá? Esse perfume aqui é maravilhoso, mas mata um, qualquer dia. Outro perfume que é incrível é esse aqui, que é o Angel Muse. Gente, esse perfume, ele é maravilhoso. Ele é um doce. As pessoas falam que sentem Nutella aqui, mas eu não sinto Nutella. Não é, sabe? Tem avelã. Eu sinto avelã, mas eu não sinto Nutella, sabe? Eu não sinto, por exemplo, chocolate nele. É uma bombinha potente, delicioso, delicioso. Esse aqui meu é de 50ml. Eu já usei bastante. Essas embalagens, elas enganam, ó. Tá vendo? E eu tenho um backup dele porque eu amo esse perfume. Amo, amo. Ao mesmo tempo que ele tem aquele... O toque do Angel mesmo, que é o meu perfume da vida. Eu já até cansei de mostrar ele aqui pra vocês. Ele tem esse negócio da cremosidade, sabe? Do avelã. Delicioso. Se você gosta do Angel, mas tem alguma coisinha que incomoda, tenta experimentar esse aqui, tá? Que eu acho que ele vai agradar um pouco mais. Outro perfume que eu acho a cara do inverno é o La Nuitre Sol. É um perfume que me incomoda demais no verão, primavera. Gente, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu sinto esse perfume nessas épocas, me enjoa. E no inverno ele fica bem. Ele vai bem, tá? Ele tem uma nota de café que na minha pele sobressai muito. E no meu olfato também. Isso incomoda um pouco, mas eu gosto bastante dele. Tá? E por último, um que eu amo de paixão. Que já tem resenha aqui no canal. Já falei 300 mil vezes. É o My Burberry Black. Gente, esse perfume... Ele é delicioso. Ele é delicioso. Ele é delicioso. E ele é super invernal. Ano passado eu fui na festa junina com ele. E... Ai, que delícia. Sabe aquele clima de festa junina? Ao ar livre. Sabe aquela coisa bem gostosa? Ai, ele é delicioso pro inverno. É um perfume que tem pêssego. Tem notas mais doces. E ele fixa demais. Isso aqui, gente, fixa muito tempo. É... Ai, tão lindo. E a embalagem dele é maravilhosa. É pesada. Sabe? É uma coisa incrível. Bom, esses foram os perfumes que eu trouxe pra vocês de inverno importados. Pra quem não sabe com quem eu compro meus perfumes importados. Ou é com a Cris, do SOS Perfumes Importados. Léo e Cris. Eu acho que... Já tem site. Eu acho que é www.sosperfumesimportados.com.br Alguma coisa assim. Vai tá aqui embaixo, tá? Ou com a MAC Decantins. A Sabrina da MAC Decantins. Eu sempre procuro uma ou outra, tá? Sempre você vai encontrar alguma com preço melhor. Enfim, é o que vocês gostarem mais. Que tiver mais vantajoso. Tá bom? As duas são incríveis, maravilhosas. E eu compro com elas. Tá bom? São perfumes... São perfumes originais. Obviamente, eu nunca colocaria vocês numa roubada. Até porque eu também compro perfumes com elas. Então, assim, eu não colocaria vocês numa roubada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.